O que é o cara? 700? 600? 600? Vamos lá Luciano! O cara é a mais pesada de repetição do movimento né? Vamos lá Luciano! É o cara só uma vez 600 quilos pra cara ali ó! E aí Luciano, fácil, fácil! Fácil Luciano! Já foi 100? Já foi 100? Foi, foi de 100 aí cara! Vamos lá Luciano! 150, vamos lá Luciano, 150 a botar pra cima! Vamos lá Luciano! Concentrou e explodiu a ele! Vamos Luciano, vamos! Vamos lá Luciano Dias! Vamos lá Luciano! Vamos velho! Vai, 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 vai! Aê! Aê! Tá bom, tá bom! Beleza Luciano, beleza! Beleza Luciano! É muita força, é muita técnica!